Eu não comprei-te, em custos tempos Tudo se apreses, aneus Todas entrasas, brinas de esprea Poblas em meu lapo, o buleu Calevastismo, tamposta em fronte Da gale inferno, orrutus és Tudo comensão Tudo zingada Tudo zingada Tudo zingada Tudo comensão 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 Se não é tão feliz, eu não não tenho nada Porta e spada e pede, se não é que a cara de medo Porta e spada e sê, ela não pode ser pesado Mas a porta e spada, é só tudo de medo E a porta e spada e me, a outra parte é still Se não é uma pessoa que só Porta e spada e cá, ela não pode ser Mas a porta e se é mal e imprena Ela não se está se pena Menzo nadare, entra sul licor Que é um amor, que é uma frase Menzo obedeira, paga na sua carreira Que não se amargura, eu me scusa Que não separe, de uns que não avisam Mulhadas, que não passam, que não abogues Que não escutarem, que não se faz sofrades Que não dignidade, que te cramam A vida me espanca, me meraviza Tu é mais imitação, pia a ser Que não custa a morte, que não adivinou Deu te falar tudo no mando em mim Se você não desculpe, que não se apaga, que não se apaga Que não adivinou cada um, que não adivinou Porta espada e pele, que não adivinou Que não se apaga, que não adivinou Que não adivinou, que não adivinou Que não adivinou, que não adivinou Porta espada e meca, nunca faz sofrades Que não adivinou, que não adivinou Porta espada e pele, que não adivinou Porta espada e pele, que não adivinou Porta se malimprede, que não se apaga, que não se apaga A não adivinou Moritosa e mortares, com doloros e doloros Não se esprucias, de alguns títulos Mas viola, se não adivinou A não pintare, que não há più o colore Mas que não há più brancar Corro da fita e rosa Pisa o tesco de pere A não adivinou adivinou Juro se mirar depois que não sei colorar A nossa paga A sua paga, a sua paga, a uma sonara Vendas de quinterna, a saca para ferro A uma pocket E nunca quisermos estará A nossa paga, a sua paga A nossa paga, a sua paga, a sua paga A nossa paga, a sua paga A nossa paga, a sua paga A nossa paga A nossa paga, a sua 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 paga Que você sente mal Ele vai contar A nossa paga Música